Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Boba Beira. Vocês lembram? Eu acredito que muita gente que é da página, que são os meus fãs, né? Que não perde nenhum vídeo meu. E outros também, né? Milhares de gente. Tem 150 mil pessoas, né? Alguém vai ver. E viu os maracujás, que é aquele maracujá que eu não sabia, amiga. Mas é um maracujá melão. A gente pode comer ele igual melão. E a polpa dele, você faz o suco. Mas a casca e a massa dentro, você pode comer ele fatiado igual melão. Isso que é uma delícia. Eu ainda não consegui provar, né? O meu maracujá. Porque aqui deu a mosca branca e acabou atrapalhando dentro. Mas hoje eu vou mostrar para vocês novamente, que tem de novo maracujá e uma florada muito linda. E vou mostrar para vocês, o dia que eu colhi ele, que deu um quilo e oitocentos e pouca, tinha semente dentro, eu lavei a semente e plantei e já nasceu. É, mas está linda. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui está pequenininho ainda. Olha aqui. Olha. Ele fica com torno de dois quilos, um quilo e oitocentos. E você pode comer ele com tudo isso aqui, olha. Quando ele está maduro. Diz que é igual melão, é uma delícia. Mas eu ainda não consegui provar dele. Então vamos lá, que aqui já tem, olha, florada. E está dando, olha aqui. Vai dar flores maravilhosas. Cadê os botões florais que eu vi? Tem botões florais aqui, olha. Olha aqui. Vai abrir suas flores. É linda, maravilhosa. As flores dele, né? E ali tem outro. Deixa eu ver se eu acho outro. Eu passei aqui por cima. Aqui tem outro. Está começando a crescer. E agora eu vou mostrar para vocês as sementes que nasceram. Eu vou transplantar para um outro vazinho para depois estar plantando num pé de árvore, em algum lugar. Né? Aqui. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui as mudinhas. Que lindas que estão, ó. Então agora eu vou fazer assim, ó. Capazinha. Tirar a mudinha assim, ó. Tirar esses matinhos. E aqui, vamos por ela. deixar ela crescer mais um pouquinho para levar perto da tela para poder plantar perto de uma árvore, né? Ó. Sai assim com a terra e tudo, eles nem sentem. Eu gosto de mexer com a terra mesmo, né? Pôr a mão na terra, ó. É isso aí. Agora, quando tiver já no tempo, as mudas, se tiver grande, a gente leva para... para... Esse aqui eu vou deixar aqui. As duas juntas? É. Aí. Aí eu levo ali para debaixo da minha horta ali. Ó. Que maravilha. Espero que vocês gostem. E aí. Espero que vocês gostem.